É isso aí rapaziada, um salve aí para todos vocês. Estou na principal via de acesso que liga as extremidades da cidade de Jeremoabo para Coronel Jonsar e também o estado de Sergipe. São 80 km de estrada de barro e rípio com essa característica bem popular, típica do sertão, do cerrado. E é isso aí. Ainda que não tenha uma pavimentação, mas é realmente um cenário lindo. Um cenário bem primitivo, bem original. Espero que vocês estejam curtindo essa estrada aí. Lá na frente eu vou mostrar mais algumas novidades aí nos trechos. Vou descer também, fazer como sempre. Vou descer para obter o contato máximo direto com a natureza. É isso aí galera. Felicidades aí. Espero que estejam gostando. Um abração para todos vocês que estão curtindo meu canal aí. Valeu!